Ele sabe o que eu quero, muito lhe espero, mas agora o assunto é particular do amor Só o compromisso, isso não é banal, está de novo amor, batalhou por isso, isso é muito pessoal Ele sabe o que eu quero, quanto tempo for, espero, me desejo, derreto, seu jeito de me olhar Por seu amor já virou meu vício, posso até me dar mal, por não ser seu amor, não ter compromisso Isso é particular, agora eu vou lhe dar uma dica, uma dica O mundo é tão lindo, ainda tem eu aqui te querendo, querendo Acordei pensando nisso E o bom da vida é viver bem, estar bem, querer bem Deixa eu namorar, viver bem, estar bem, querer bem Não é nada mal, viver bem, estar bem Ele sabe o que eu quero, muito lhe espero, mas agora o assunto é particular Não é nada mal, não acabou amor, só o compromisso Isso não é banal, está de novo amor, batalhou por isso, isso é muito pessoal Agora eu vou lhe dar uma dica O mundo é tão lindo Ainda por cima tem eu te querendo, querendo Acordei pensando nisso E o bom da vida é viver bem, estar bem, querer bem Deixa eu namorar, viver bem, estar bem, querer bem Não é nada mal, viver bem, estar bem É particular viver bem, viver bem É particular viver bem, estar bem, querer bem Não é nada mal, não é nada mal É particular viver bem, estar bem, querer bem Nada mal, é particular